São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, sétimo dia de nossa novena perpétua, pediremos a José, terror dos demônios, por nossa libertação. O Senhor nos quer verdadeiramente livres. E essa liberdade é no amor, no perdão, na sua misericórdia. São José é chamado, desde os primeiros séculos, de grande terror dos demônios. Pois, ao falar o seu nome diante dos demônios, eles corriam. Sim, porque é doutrina certa que São José ocupa um lugar depois de Nossa Senhora no céu. Portanto, o lugar que Lúcifer é, ocupava, ele que era o chefe dos anjos. Assim, buscando São José dentro da tradição, chamando a sua evocação, terror dos demônios, pedimos a libertação. Hoje, inclusive, exorcizamos o sal, que você coloca também junto com a água diante da televisão, neste momento de graça, que devemos muito à providência de inúmeros filhos e filhas de São José. E eu explico isso melhor lá no nosso Cantinho da Gratidão. Vamos pra lá. Cantinho da Gratidão A gente vem nesse Cantinho da Misericórdia sempre com a intenção de agradecer. Bem pertinho aqui do nosso presbitério, do ladinho aqui, Jesus sacramentado, nosso Deus amado está aqui, onde a gente faz as nossas orações, onde a gente coloca depois sobre o altar Jesus para adorar, para que Ele nos ajude com a bênção do dia a dia, na intenção de cada dia do nosso abençoado ciclo novenário. E a gente tem feito uma experiência de amor. Os nossos patronos, patronas, gente que liga agora e quer se tornar um filho e filha de São José, está tendo a oportunidade de falar comigo ao vivo. Eles já estão buscando o nome da pessoa, estão transferindo aqui a nossa equipe, está fazendo essa ponte de alguém que ligou agora para o 0 operadora 11 4200 8080 e já vão me entregar o nome. Vamos ver com quem eu vou falar. É da cidade de Sales, no interior de São Paulo. É a Geni de Campos, Jacinto. Alô, paz e bem, Geni. Adei, padre. Que alegria falar com o senhor. Ô, alegria mais nossa. E um abração e um beijão para todo mundo de Sales. Obrigado. Está eu aqui e meu marido aqui. Ô, como é que é o nome do marido? Domitos Ribeiro do Santo. Olha o seu Domingos, que bonito nome. Que Deus te abençoe também, Domingos. Ô, pai, graças a Deus, padre. É uma besta, padre. Que bom. Então, nós moramos no rosto, padre. Ah, olha que coisa boa. Epa, e pesca muito? Tem muito peixe aí? Ai, padre, eu estou com bastante peixe. Eu estou com muito mesmo. Ah, então tem que chamar para eu comer um aí junto com vocês. Vem aqui, é filé de curvina, porquinho. Coisa boa. Adoro porquinho fritinho assim. Olha a delícia. Ah, então... Mas, Geni, me fala uma coisa. Eu quero rezar nas suas intenções hoje. Que intenção você traz para o padre rezar nessa novena de hoje? Ô, padre, eu tenho tantas intenções desses nossos irmãos, desses cadastros que estão acontecendo, né? Sim, sim. Mas, especialmente, assim, de família, padre, que eu e meu marido, nós sofrem muito com o meu filho, do filho dele. É, droga, padre. É. Então, a gente sofre muito na família, sabe? E eu queria que eu colocasse a mão sobre esses meninos. Meu pebe muito, gasta muito. Então, nós vamos colocar isso aí na intenção dele. E a nossa saúde, né? Que nós somos doces, né? Uma coisa ou outra. É isso que eu peço de coração. Que Deus tenha misericórdia de São José em terceira por nós. Que bom, que bom. É. Geni, então, é uma alegria eu poder te receber aqui. Eu vou colocar hoje, de modo especial, aí a intenção pela saúde, né? Física e espiritual da tua família e também de vocês. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E agora é hora da gente rezar, porque trem bom é rezar. Bora lá. Oração inicial. Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração. Essa abençoada novena. Momento de graça, aqui no canal da família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Ora, as obras da carne são estas. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Amados, eu acho que vale a pena nós ouvirmos de novo esse trecho do livro dos Gálatas. E que diz assim, ora, as obras da carne são estas. Vamos prestar atenção. A fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a superstição, as inimizades, as brigas, o ciúme, o ódio, a ambição, as discórdias, os partidos, as invejas, as bebedeiras, as orgias e outras coisas muito semelhantes. Me parece que aqui o texto deixa já bem claro o que efetivamente nós temos que correr. E por mais que a gente queira não entender as coisas, a Palavra de Deus nos deixa como uma boa notícia, mesmo se tratando de uma carta, uma reflexão interior, para que a gente possa escolher coisas boas. Eu tenho refletido, numa palestra por esses dias, a uma comunidade de vida, acerca do poder da nossa boca. Mas eu não estou dizendo necessariamente daquilo que sai, mas daquilo que entra. Eu dizia o seguinte, que nós temos uma boca também aqui, ó, no nosso ouvido. Porque eu tenho percebido que, diante deste acúmulo de pecado que nós acabamos de ouvir, nós temos cantado isso especialmente em algumas músicas que, de fato, enaltecem esse tipo de pecado. Ocasionalmente, eu sou perguntado, Padre, apresente uma solução. E aí eu comecei a refletir isso. Quando você não gosta de uma comida, ou sabe que essa comida faz mal, o que você faz? Fecha a boca, não é isso? E não come. Você se lembra, quando eu era criança, que você não gostava de determinada coisa? A mamãe vinha, olha o aviãozinho, etc. Você trancava a boca. Agora, nós que aprendemos desde pequeno a comer o que nós gostamos. É claro que existem coisas que nos fazem mal que a gente gosta de comer também. Mas a gente tem essa noção. Por que que, por exemplo, os nossos ouvidos, que também são uma boca que a gente pode deixar aberta, são tão poluídos de músicas, de culturas, de filmes, que valorizam esse tipo de pecado, combatendo as virtudes que poderiam nos tornar mais fortes diante deles e amolecendo a gente por dentro. Então, eu quero lhe dar um conselho. Sim, como sacerdote, eu não só tenho esse direito, mas eu também tenho esse dever. Se você quer uma vida de santidade, se você quer fugir desse tipo de pecado, sem moralismo, amado, eu não estou te julgando. Eu estou te dando uma indicação de santidade. Se você compra o melhor para alimentar o seu filho, ou compra a melhor carne, o melhor arroz, é claro que cabe no teu orçamento para colocar isso no teu estômago, veja o que você está colocando no seu ouvido. E eu vou dizer uma coisa. A maior virtude hoje é, de fato, ter ouvidos fechados para a iniquidade. Para músicas que falam de fornicação, de traição, de inimizade, de brigas. Para culturas que entram com a nossa boca do ouvido extremamente aberta, param na nossa consciência, no nosso coração, e acabam nos enfraquecendo nas nossas virtudes, até que, de fato, a gente caia no pecado. Se você acredita na família, veja as músicas de apaixonados que você ouve e evite-as, porque aquilo pode entrar e cair, de fato, na tua consciência. Talvez a gente trabalhe tanto para nos livrar do mal, com tantos símbolos, e acredite nesses símbolos, como eu acredito, mas deixa sempre a boca dos nossos ouvidos aberta para se alimentar e alimentar a nossa mente, a nossa consciência, com as piores iniquidades que são cantadas, que são faladas e que são vividas por muita gente que está perto da gente e que a gente deveria evitar a presença. Quem tem ouvidos, ouça. A hora que acabar a nossa novena, fecha a tua boca, a boca do teu ouvido, e você vai ver como você vai fugir do mal, porque ele não vai te alcançar dentro de você, onde ele quer fazer morada. Vamos pedir essa ajuda a São José. Vamos continuar a nossa novena rezando. Vamos lá. Oração a São José Amado Pai São José, acudimos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus ardentemente. Vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente e guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora, salvar-se da morte, a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que, a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Eu recebi uma graça porque eu cheguei a ter uma depressão fortíssima através de um resultado que não consegui descobrir. Fiquei nove meses descobrindo porque de repente eu fiquei tonto e fui ao médico, o médico falou assim, olha, tem 250 causas que causam tontura. você vai ter que começar, a gente vai ter que começar a fazer exame até descobrir e ali eu comecei. Quando completou, por incrível que pareça, quando completou nove meses que descobri o que eu tinha, mas quando completou eu já estava com uma depressão fortíssima. Parei de trabalhar, pensei em suicídio, não queria sair de casa. A única coisa que eu conseguia assistir dentro de casa era a novena do Padre Márcio Tadeu com a missa, só. Quando completou nove meses descobriu o que eu tinha, que era uma infecção dentro do clânio dos dois ouvidos que até então eu achava que eu estava com câncer. Por isso então entrou a depressão. Eu cheguei a tomar nove tipos de remédio, eu não dormia se eu não tomasse quatro medicamentos para dormir e eu fiquei dois meses andando para casa noite e dia praticamente eu só dormia duas, três horas quando eu tomava os quatro remédios tão tenebroso que foi. aí foi feita a cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia quando acabou a cirurgia e o médico falou acabou, você não tem mais nada. Dali da mesa da cirurgia quando eu e toda a minha família pediu que corresse tudo bem quando eu saí da sala da sala da cirurgia naquele momento eu comecei a andar eu já não tinha tontura mais. Mas através de Jesus Cristo e a novena do padre Marcio Tadeu eu consegui essa graça hoje eu não tomo remédio nenhum fui operado fez a cirurgia correu tudo bem hoje voltei a trabalhar hoje eu estou melhor do que antes. quando a gente fala em depressão as pessoas acham que é ah não isso é coisa simples não é não é muito mais sério do que as pessoas imaginam. Quem está me assistindo agora nesse momento eu queria dizer o seguinte o melhor caminho é principalmente eu que sou devoto quem acredita que tem fé São José olha crê pode ser que hoje amanhã depois da manhã não vem mas na hora de Deus vem então acredite comece a fazer a novena de São José assista a missa e siga que você vai conseguir essa graça vai conseguir essa libertação. benção do dia Deus santo Deus forte Deus imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro É nesse dia que nós queremos abençoar, santificar, exorcizar esta água e este sal que nós nos colocamos diante do Senhor pedindo esta graça sobrenatural. Por isso, coloque o seu sal a ser exorcizado perto do televisor, perto do seu computador ou onde você ouve o nosso podcast. Reze com fé também pedindo a graça e a intercessão de São José para o exorcismo e também a benção desta água que faremos. Assim, por minhas mãos sacerdotais eu te exorcizo sal, criatura de Deus, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo. Pelo Deus que ordenou ao profeta Eliseu que te lançasse a água a fim de curar a sua esterilidade para que te tornes sal exorcizado em proveito dos fiéis, dando a saúde da alma e do corpo aos que te usarem, fazendo fugir para longe de lugares em que fores lançado ilusões, malefícios e fraudes diabólicas. Assim como todo espírito impuro, intimado por aquele que há de vir julgar vivos e mortos e este mundo pelo fogo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo poderoso, imploramos humildemente a vossa clemência que abençoeis e santifiqueis esta criatura o sal, que puseste a serviço dos homens para que proporcione saúde da alma e do corpo a todos os que o tomarem e que desapareça de todo o que for por ele tocado ou salpicado, qualquer impureza e ataque dos espíritos do mal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos também abençoar e santificar esta água, criatura vossa, que aspergida ou tomada com algum medicamento, lembre a nossa eternidade, a força do Senhor que nos cura, lembre o nosso batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel, que ajude-nos a combater o bom combate e, sobretudo, fechar os nossos ouvidos a toda iniquidade, a tudo aquilo que diminui a força das nossas virtudes no combate do mal. Rezemos. São Miguel, o arcanjo. Defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Convite. Os nossos ouvidos que nos amolecem. da mesma maneira que a gente fecha a boca aquilo que a gente não gosta, a gente tem que fechar os nossos ouvidos também, se queremos cultivar santos valores. Vamos colocar isso em prática. Nós só estamos aqui com a liberdade, inclusive, de apontar o dedo para o mal porque você é providência de Deus para nós. Você que está aí do outro lado. Sim, você. Você. Você pode ligar agora e nos ajudar a continuar essa missão. 0, operadora 11, 4200-8080. 0, operadora 11, 4200-8080. Você liga nesse momento, pode falar com alguém e diz assim, eu quero ajudar esta missão. Sim, o terror dos demônios São José, com esses momentos, os nove dias, mas de modo especial o sétimo dia, ajudar, libertar a minha casa e a casa de milhões e milhões de brasileiros através do sinal aberto e gratuito da Rede Vida. Nós não temos propagandas comerciais, você já notou. Nós somos mantidos pela tua fidelidade. 0, operadora 11, 4200-8080 é o nosso telefone. Eu gostaria de ceder para você, não a graça que tenho, porque não tenho nada, mas o que eu tenho eu lhe dou. Como disse Pedro, a bênção. A bênção de libertação, a bênção de transformação, a bênção da consciência para a vida. Para a vida de santidade, que chegamos na manutenção das nossas virtudes que nos fazem não perder o presente maravilhoso que Deus nos deu, a nossa salvação. E que essa salvação seja sempre lembrada, seja sempre cultivada na tua vida através das virtudes e pela intercessão de São José, com a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu te espero amanhã, o oitavo dia do nosso ciclo novenário, na quarta-feira. Nós temos a experiência de rezar tanto às 10h30 da manhã quanto às 5h da tarde e também na missa votiva para os filhos e filhas de São José, às 7h da noite. Nesta quarta-feira, nós vamos apresentar ao Senhor aquele tema que também é muito caro a todas as pessoas que participam dessa novena, as dificuldades financeiras. Se não é com a gente, a gente tem sempre alguém para rezar. Até amanhã, eu te espero com toda a minha ansiedade, com toda a graça de Deus e, é claro, com todas as bênçãos que Ele já preparou para a novena de amanhã que vai recair sobre a minha e a tua vida. Até lá. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém.